Hoje a rua é minha Então liga o som, ai guerreiro Avisa pras doninha Que eu só colo com os verdadeiros Hoje a rua é minha Liga o som da nave Ajusta esse grave Hoje a rua é minha É só chegar suave O som só pode tá grave Meu parceiro Aqui tem tudo que eu gosto Tem tudo que preciso Hoje eu tô longe de Dubai Mas no dentro do paraíso É que essa rua aglomerou Essas dona tão indecente Lata de serva na mão E o sorriso saliente Mais tarde todo mundo louco Aquele ali como é que tá? Já não sabe se quer ir pra Bagda ou Badacá Já tem perdido na minha preta Hoje eu nem falei com ela Eu tô pra me soltar no mundo E a mina brisa na novela Deixa os parceiros brincar Que hoje é só diversão Me sinto em casa quando eu tô na rua Eu, as dona e os irmãos Deixa os parceiros brincar Que esse sol tá de verão Cerveja, uísque, decote pequeno Nós tudo louco e os gravam Nós tudo louco e os gravam Cerveja, uísque, decote pequeno Nós tudo louco e os gravam Nós tudo louco e os gravam Hoje a rua é minha Hoje a rua é minha Então liga o som aí, guerreiro Avisa pras noninha Que eu só coloco os verdadeiros Hoje a rua é minha, ê Liga o som da nave Ajusta esse grave Hoje a rua é minha, ê É só chegar suave Só só pode tá grave Meu base Me faz tão bem Fico tão zen Pra que reclamar Tenho o sol pra me aquecer E a lua pra me inspirar Malandragem pra somar Mas sei quem não quer minha sorte Mas não vai me ver cair Que a reza da coroa é forte Sei que aqui é meu lugar E a quebrada é meu tesouro Cada muro chapiscado Tem valor maior que ouro Que o frego sempre será vipo É melhor que o de Amsterdã Que nosso futebol descalço Não tem no Maracanã Deixa os parceiros brincar Que hoje é só diversão Me sinto em casa Quando eu tô na rua Eu, as dona e os irmãos Deixa os parceiros brincar Que esse sol tá de verão Cerveja, whisky, decote pequeno Nós tudo louco e os gravam Nós tudo louco e os gravam Cervejão, whisky, decote pequeno Nós tudo louco e os gravam Nós tudo louco e os gravam Hoje a rua é minha Hoje a rua é minha Então liga o som a regueiro Avisa pras doninha Que eu só coloco os verdadeiros Hoje a rua é minha e Liga o som da nave Ajusta esse grave Hoje a rua é minha e É só chegar suave Só som pode tá grave, meu parceiro Tchau